E a galera no Brasil E a galera no Brasil E a galera no Brasil E o Délio, Délio E a gente vai embora menino Mais um golzinho, cadê o replay? Ainda bem que Nemó fez um gol Vai, vai, Zelma Vai, vai, Zelma Vai, Zelma Vai, Zelma Vai, vai Tá bem? Estamos aqui, telespectadores Direto de TGP Onde o Brasil ganhou Da Costa Rica E Porto Rica Porto Rica ou Costa Rica? Ah, é Costa Rica De 2x0 Foi uma coisa espetacular Olha, eu ia tirar até o Neymar Ia tirar o Neymar No próximo jogo ele não jogava Mas fez um golzinho, chorou Que só a bixiga se cagou tudo Mas aí é uma beleza Estamos bem aqui, tranquilo Espera aí Esse somzinho aqui de Recife Que be... Não é caralho da Fernanda E a galera no Brasil Délio, Délio E a galera no Brasil E a galera no Brasil Délio, Délio E a galera no Brasil Délio, Délio E a galera no Brasil Salão no Clima Yeah Berto, nós estamos aqui Nessa... Nesse sofrimento de 1x0 Já fez um! Já fez um! O Zéma demorou pra sentar, mas quando me encontrou um Brasil fez um! Um! Daqui a pouco sai dole! Ei, ei, que beleza! Vamos passar! Bora, bora! Vamos simbora! Willy e Fátima e Humberto e Simone Vai Brasil! Não dá pra ouvir, vai, vai! Vamos lá! 2x0! Eeeeeeeeeeeeeee! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Um abraço assim! Vai, vai, vai! Vai Lila! 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 Vai! Vai Lila! É esse é o Brasil do Pó! O México tá muito enrolado, Pó! Isso! Muito bem, vamos! E no terreiro do seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro do seu olhar Que incendiou meu coração Que maravilha! O São João na casa de Wellington e Rose E Henrique, o grande samponeiro Que beleza! O São João na casa de Wellington e Rose Eita, que bandeira linda! Eu vou despichar essa bandeira Pera aí, eu vou despichar essa bandeira Poxa, não está despichando não Eu vou despichar essa bandeira Que beleza! Estamos indo embora, caros dos parentes Que maravilha! Isso é uma coisa maravilhosa do mundo! E o Brasil ganhou! De 2 a 0 de Porto, Costa, sei lá É qualquer país Que maravilha! Tchau! Tchau!